Os peladeiros também tem vez aqui no Torcida TE. O Alexandre, de 18 anos, tratou de mandar as fotos da turma inteira. Tem ele dando uma de goleiro, o Tales e o José Vitor, todos ao melhor estilo boleiro de final de semana. E a galera do Ponto Extremo honrou o nome e mandou as fotos mais radicais de um dia inteiro de rapel. É o Torcida TE marcando presença nas alturas.